O que é o Jogo do Poder? Aqui próximas da capital, toda a região metropolitana enfrenta problemas dessa natureza. Muito bem. A população de Niterói, pelo que eu percebo, tem nessa questão um grande problema. Quando eu pergunto às pessoas de Niterói, assim, qual é o problema maior da cidade? Não, segurança. Segurança, segurança, segurança. Principalmente na região, ali na, digamos, na Zona Sul, na Moreira SESI, Caraí. Eu sinto que essa questão é aflitiva para quem mora naquela região. Muito bem. O que o senhor está fazendo? Além, obviamente, da gestão política, para que o governo do Estado encaminhe a sua solução para essa questão, já que essa é uma competência do governo do Estado, quais são as iniciativas que a Prefeitura está tomando? É centro de segurança, de coordenação, a Guarda Municipal Armada, enfim. Quais são as ações, no âmbito da sua competência, que o senhor está tomando para encaminhar uma situação melhor para a população de Niterói, no que se refere à segurança pública? Olha, Ricardo, primeiro eu queria destacar que o fenômeno da violência urbana, da insegurança, é o principal problema hoje do meio urbano brasileiro e, sobretudo, das cidades da região metropolitana do Rio. Nós observamos um recrudescimento da violência com episódios muito fortes que chocam a opinião pública, que vem ocorrendo na Baixada Fluminense, em São Gonçalo, na própria cidade do Rio de Janeiro, em Niterói. Infelizmente, esse é um problema que nós temos que nos deparar, apesar de não ser uma atribuição das prefeituras, porque segurança pública é uma atribuição constitucional do governo do Estado, eu entendo que nós devemos cooperar e cobrar. E é isso que nós temos feito. Para você ter uma ideia, nesses dois anos, nós construímos seis companhias destacadas para a polícia militar em Niterói. A companhia destacada do Fonseca, de Pendotiba, do Morro do Estado, agora de Santa Rosa, no Morro do Palácio, do Cavalão, enfim, também no Caramujo, nós, depois de 15 anos perdendo efetivos da polícia militar, graças a essa cooperação com as companhias destacadas e graças à cobrança que a sociedade e nós, enquanto poder municipal, temos feito, nós saímos de 600 policiais para cerca de 1.050 policiais. Agora, isso é insuficiente. Mas que servem também a Maricar, não tem como esse batalhão ficar exclusivo para Niterói? Claro, essa é a nossa reivindicação principal, junto à Secretaria Estadual de Segurança. Por quê, Ricardo? Porque Niterói foi a capital, nós tínhamos lá a Companhia de Cavalaria, nós tínhamos a Companhia de Cães, nós tínhamos 1.300 policiais no 12º Batalhão, na década de 70, quando Niterói era a capital do Estado. E, infelizmente, na década de 90, início de 2000, o nosso batalhão perdeu sucessivamente efetivos por uma política que eu acho que não foi bem calibrada, ou seja, todas as formações foram para as UPPs e os batalhões ficaram mais esvaziados. Mas o fato é que, nesses dois anos, houve um aumento de 70% no efetivo. A Prefeitura construiu a sede da Delegacia de Homicídios para a Polícia Civil, com 15 delegados, 150 policiais civis, e os índices criminais vêm diminuindo. A situação de Niterói é, de fato, uma situação ruim, mas é a melhor na região metropolitana. E nós acreditamos que é necessário avançar com reforço de efetivos, com o 12º Batalhão Exclusivo, e nós estamos cooperando agora também com a inauguração, agora, no mês de julho, no final de julho, início de agosto, do primeiro Centro Integrado de Segurança Pública do Estado. Então, a Prefeitura investiu, Ricardo, 20 milhões de reais na construção de um centro integrado inteligente na região oceânica. E como é que vai funcionar esse Centro Integrado de Segurança Pública? Ricardo, para você e o telespectador entenderem, todas as entradas de Niterói vão ser monitoradas com um sistema inteligente de monitoramento, que permite, inclusive, identificar a placa dos veículos, dos carros roubados, que eventualmente entrarem em Niterói. Então, Niterói vai ser a primeira cidade do Rio de Janeiro, com todas as entradas e todas as regiões monitoradas. Nós vamos ter 80 pontos da cidade, como terminal de barca, terminal de ônibus, terminal de catamarã, grandes unidades de saúde, de educação, onde nós vamos ter guardas municipais treinados para acionar sistemas de alerta e botões de pânico. Ou seja, se ele observar uma situação de alguma forma suspeita, ele vai poder acionar todas as viaturas daquele perímetro, que vão atuar em tempo real e nós vamos ter um centro operacional, que é o primeiro centro desse tipo no Estado, com a polícia militar, com a polícia civil, com a polícia federal e com a guarda municipal. Nós estudamos, nesses dois anos, exemplos de cidades que implantaram esse tipo de sistema, como é o caso de Volta Redonda, que tem um sistema mais simples, cidades que têm um sistema mais complexo, como Jundiaí, São Bernardo e Madrid, na Espanha, e onde esse sistema foi implantado, houve uma redução sensível dos índices criminais. Ou seja, o CISP, ele por si só, ele não resolve os problemas de segurança pública, mas esse centro integrado de segurança pública, ele é uma ferramenta estratégica para a prevenção, na medida que as forças de segurança vão poder atuar em tempo real, e também para elucidar os crimes que ocorrem no sentido de combater as organizações criminosas que eventualmente atuam na cidade e na região. Vinícius. É importante essa integração que o senhor está falando, prefeito, porque apesar de Niterói ter reduzido esses índices, a gente sabe que de homicídio é o menor número nos últimos 24 anos que a cidade registrou. Agora, o que fica a pergunta é essa questão em relação à sensação de segurança. E a prefeitura tem feito a questão das cabines compartilhadas, porque a presença do guarda municipal é importante, as pessoas sentem falta disso. E isso tem acontecido em Niterói. Então, eu queria que o senhor falasse também um pouco dessas cabines compartilhadas, algumas já foram inauguradas, se tem previsão também de aumentar, aproveitar essas cabines. Claro, claro. Vinícius, eu acho que esse é um desafio. Não adianta a gente falar em redução de índices criminais, se as pessoas estão vivendo ainda problemas relacionados à violência e problemas sérios, e se elas têm a sensação de insegurança. Então, nós estamos dobrando o efetivo da guarda. Eu sempre cobro que o efetivo do batalhão seja dobrado até 2016. A nossa luta é para que ele chegue pelo menos a 1.200, 1.300 policiais, porque eu estou dobrando o efetivo da guarda. Nós dobramos o salário do guarda municipal através de um plano de cargo que eu fiz em 2014. Fizemos concurso público. E eu acredito que a guarda pode atuar de maneira complementar à polícia. Ela não substitui o policial militar. Mas, por exemplo, isso que o Vinícius comentou. As cabines da PM estavam fechadas há muitos anos. Em Caraí, em Santa Rosa, em São Francisco, na região oceânica. Agora nós estamos reabrindo a do Fonseca. Então, nós reabrimos, reformamos essas cabines. E hoje, Ricardo, ela funciona como uma base integrada, onde o guarda municipal fica 24 horas dentro da cabine, com um sistema de comunicação que permite acionar a viatura. E a PM, portanto, não precisa ficar baseada na cabine. Ela ganha mobilidade para circular naquele perímetro. De fato, nenhuma prefeitura tem feito isso. Então, nós reformamos, reabrimos as cabines da PM que estavam fechadas. E agora com a guarda municipal com bases integradas. Agora, eu acredito que a gente tem que evoluir ainda mais, Ricardo. Eu acredito muito que o Brasil precisa de um modelo de policiamento comunitário municipal. Por isso que a nossa próxima etapa de um conjunto de estratégias e ações que a prefeitura está desenvolvendo é armar a guarda municipal para que ela possa atuar como força pública dentro dos bairros. Mas há uma discussão sobre a legalidade disso, né? Quer dizer, na verdade, se discute muito se a guarda municipal pode realmente atupear a armada. Não, não, não. O Estatuto do Desarmamento e também o Estatuto das Guardas Municipais prevê que em cidades com mais de 50 mil habitantes nós podemos ter esse dispositivo do armamento à guarda. E você vai armar a guarda de Niterói? Vamos armar a guarda a partir de um planejamento, de uma preparação. Isso não vai acontecer amanhã. É um processo de médio e longo prazo. Mas é importante que o telespectador entenda que esse processo é adequado à Niterói porque Niterói foi capital do antigo Estado. Niterói tem o maior índice de escolaridade do Estado. O nosso guarda municipal hoje, com esse plano que eu fiz, ele recebe mais do que o policial militar. Nós convidamos a UF, que está fazendo o treinamento desse guarda. Nós vamos implantar uma corrigedoria e um sistema de acompanhamento psicológico dos guardas. Eu estou construindo um centro de treinamento no Barreto. Então não é uma decisão para acontecer no dia de amanhã. Mas eu estou convicto que sem substituir a polícia militar no enfrentamento ao tráfico, à criminalidade de maneira direta, a guarda municipal pode auxiliar complementarmente na segurança pública. Eu vou fazer um rápido intervalo. O jogo do poder volta em um minuto.